É galera, vamos que vamos que estamos para mais um vídeo para você que é Vitória de Verdade. Galera, vamos falar hoje de Léo Condé, pode estar saindo Vitória, então vamos ver o que, minha opinião sobre isso. Galera, Léo Condé recebe sondagem do time do Corinthians, aí você me pergunta, pode ser real isso? Pode sim, Léo Condé, gente, é o atual campeão brasileiro da Série P, o Corinthians está passando por uma dificuldade aí, ele pode ser sinônimo de renovação. E Léo Condé, o Corinthians, claro, é um histórico na vida dele, um time com massa, um time histórico igual o Corinthians, e o Léo Condé vai querer ir sim, não é difícil essa situação acontecer não, mas isso também vai depender, quebra de contrato, tudo, que o Corinthians vai ter que pagar. Será que vale a pena? Eu acho que para o Corinthians, no momento, sim, né? Para o Léo Condé também vai ser bom, então acredito que vai ser questão de tempo, se isso estiver rondando, sondando mesmo, vai ser questão de tempo, Léo Condé aceitar essa proposta. Agora o que fica aqui na minha mente, quem vai ser o técnico do Vitória para vocês? Coloque aqui embaixo e diga, se Léo Condé sair, quem vai ser o técnico de vocês? Vocês aceitam que o Léo Condé saia? No momento, a galera está um pouquinho triste, sim, com o Léo Condé, pelos alguns jogos, algumas situações que estavam acontecendo. Então é isso, galera, o Léo Condé está sendo sondado pelo Corinthians, não é uma situação... Ah, espero que ele não vá, rapaz, se rondar a proposta e o Corinthians pagar, ele vai sim, porque é como se ele estivesse no ápice do profissional dele. Entendeu, galera? Então é isso, obrigado, valeu, curta, compartilhe, se inscreva! Tchau!